Em Regente Feijó, a greve dos professores municipais está suspensa temporariamente, viu? Eles acataram uma liminar do Tribunal de Justiça de São Paulo, que determinou o retorno ao trabalho até que seja realizada a audiência de conciliação marcada para a próxima terça-feira na capital paulista. A decisão judicial foi uma resposta a uma declaração de ilegalidade da greve que foi requerida pela Prefeitura. A paralisação, que durou uma semana, deixou cerca de 300 crianças sem o atendimento nas creches. Segundo o sindicato da categoria, os professores só reivindicam o cumprimento de uma lei federal, que é o piso nacional do magistério.